E agora, rapaz, com esse caso da Abin Paralela, hein? Abin, agora tá provado que o Bolsonaro é mesmo um homem de família, da família dele. É, porque a minha e a tua família, ele tava espionando. A família dele, que ele tava espionando os outros pra livrar a família dos processos que figurasse, hein? Mas ele queria aquele negócio que ele já dizia, meu sistema privado, eu tenho que ter minhas informações, pra ninguém fua a minha família. É aquele negócio. Aí a Federal, ó, toque, 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 bateu lá pra saber das mumunhas da Abin. Abin tinha que mudar de nome, hein? Não é mais Abin com N no final. Abin com M. A-B-I-M. Avisa o Bolsonaro que o inimigo tá monitorado. É, Abin. E eles fugiram de barco, hein? Ah, rapaz. Mas a piada maior não é essa, não. Ah, a piada maior é que eles alegaram que foram pescar. Ah, mas precisava ser todo mundo? Aí o Bolsonaro me sai com ela. É pesca em família, pô. Eu faço tudo junto com a minha família. Porra. Até ir ao banheiro eu vou com a minha família. Por isso que quando a gente faz merda, a gente faz de conjunto. É isso aí. E foram pescar. Eu sempre ensinei meus filhos, tá? A usar a vara. Usar a própria vara. Porque a coisa mais importante pro homem é usar a própria vara. Então eu estipulei aqui em casa a pesca em família. Ele só esqueceu de explicar que o último, o 04 lá, o assessor dele andou falando que não era bem o negócio de cada um usar a sua vara, não. É, é, tinha uma troca ali e tal. Aí um pega na vara do outro. Mas é outro assunto. Deixa pra lá, né? Isso aí não tem nada a ver com a abim paralela. E aí a federal começou a falar. Escuta aqui. Mas o senhor tá chegando agora? Eu sabia que vocês estavam aqui. Ah, é? Mas nós telefonamos pro senhor. O senhor não atendeu. Não, é que lá onde a gente tava não tem sinal de celular. Ah, tá bom. Mas como é que o senhor sabia que a gente tava aqui? Não, meu advogado me ligou e me informou. Mas se lá não tem sinal, como é que o senhor advogado ligou pra lá? Olha, vou te contar um negócio. Agora, o delegado achou estranho aquela pescaria e começou a perguntar. Não, mas que peixe que vocês foram pescar lá? A gente sempre pesca em família, pô. A gente pega muita truta. Tá espalhado truta aí pra tudo quanto é lá. Tem muita truta aí. Só querer pegar aí, eu te dou aí. Uma truta aí, tem robalo. É, a gente fez até um esquema pra robalo. Ou melhor, é, pra guardar o robalo aí, pô. Tem cocoroca. Aí a polícia federal, mas cocoroca, vocês comem cocoroca? Não, é, cocoroca. Se você olhar o corpo dela, é cheio de rachadinha. A gente adora, pô. Tá ok? É, adora. É isso aí. Mas o senhor pode explicar melhor essa sua pesca? É, a gente pesca atum. Atum? Mas não tem atum aí nesse mar. Não, peraí. Eu tô falando do tipo de pesca. É que quando eu tô entediado, eu não quero mais usar a vara. Eu jogo a vara pro lado, pego minha arma. Quando o peixe passa, eu falo, ah, tum. Aí bato ele. Que figuraça, hein? Olha, eu vou te contar. É um filme, é como eu te falei. É 00722. Mas não é 22 do número de campanha, não. É 22 de maluco. Que isso é filme de maluco. É espionagem de maluco. O espião que mamava, mamava as coisas aí e tal. Aí, veja você espionando todo mundo. Que vergonha, hein? Agora, um amigo meu, que não me autorizou a dizer o nome dele, ele me passou isso aqui, olha que maravilha. É o pagode da mili... É o pagode em alto mar, hein? Pagode em alto mar. É o samba da milícia. É. Milícia do samba. Escuta aí. Olha aí, eu vou pegar minha caixa de foto. Olha só que maravilha, olha aí. Olha aí. Se embora, meu gado, bate na palma da mão. Palma da mão. Quem tiver de algema, atira que é pra me machucar. De algema e tornozeleiro. Eles estão doidos pra me pegar. Eles querem o meu computador, mas eu vou jogar ele em alto mar. A federal chegou. Eles estão doidos pra me pegar. Eles querem o meu computador, mas eu vou jogar ele em alto mar. É isso aí. Já estava sabendo. Está ouvindo aí, olha. Correndo, eu vou jogar ele em alto mar. Mas a minha cara vem para lá. Estava de sentir ela que veio me bater. Me havia uma pressa. Para o meu filho jogar. Mas como eu sou o capitão, eu coloco bem cedinho e saio pra buscar. Querem o escuro. A federal chegou. Vai gostar de pescaria se não vai que o papo. Eles querem o meu computador, mas eu vou jogar ele em alto mar. Tá bom.